Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal e o vídeo de hoje é de comprinhas. Bom meninas, é um vídeo que eu sei que vocês adoram e eu também, né gente? Então, bora lá pras comprinhas. Bom gente, vou começar aqui mostrando as comprinhas que eu fiz na loja de R$1,00, tá bom? Então, bora lá. Olha só, na loja de R$1,00 eu comprei esses três galhos aqui, tá? Um, dois e três. São bem grandes, bem compridos, olha. Tá? Que eu tinha falado aí no vídeo, né? Que eu ia fazer uma decoração aqui na sala. E aí eu comprei e foi R$1,00 cada galho, tá? Eu comprei três. Na loja, continuando, né? Na loja de R$1,00, eu comprei esse sabonete líquido, tá? Algas, olha só, 200 ml, olha só. Gente, é bem cheirosinho, tá? Eu vou estar colocando na pia, né? Do banheiro. Só pra poder lavar as mãos, tá bom? Continuando, né? Na loja de R$1,00, eu comprei também esta folha aqui, olha. E foi R$1,00, tá? Comprei só uma, tá, gente? Que é pra decoração. E vocês vão ver aí em breve nos próximos vídeos, tá bom? E, gente, comprei bastante vasinho pra poder pôr minhas plantinhas. Gente, esses vasinhos que eu achei lá são ótimos, ótimos, ótimos. Gente, ele é bem duro e ele é muito resistente mesmo. Comprei esse rosinha, esse outro rosinha e comprei esse outro aqui, branquinho, olha. Olha só, e ele já vem com um buraquinho, tá bom? Olha, adorei. E foi R$1,00 cada um, tá bom? Comprei também essas tigelinhas aqui, olha, gente, que linda. E foi R$1,00, comprei uma, duas, três. Olha só. Três tigelinhas, R$1,00. Achei bem baratinha, né, pra tá colocando petisco, pipoca, né, gente? Essas coisas, tá? Comprei também, tá aqui embaladinha, olha só. Gente, essas facinhas aqui, olha. Que é de sobremesa, né, de passar manteiga. Olha, gente, de inópolis. E foi R$1,00 cada uma. Olha que linda. Muito bonitinha. E é bem pequenininha, olha só. Tá? Linda, né, olha. Então, comprei três, né, R$1,00 cada uma. Na loja de R$1,00, foi só isso, tá bom? Então, agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na loja de R$2,00. Gente, eu amei, tá? Gente, amei mesmo o que eu achei lá na loja de R$2,00. Olha, esse suplá, tá? Ele é rosê, olha só. Aí tá parecendo meio marrom, né, gente? Mas ele é rosê, tá? Comprei um, dois e três. E foi R$2,00 cada um. Olha só. Bem lindo, né, gente? Olha. Olha, bem lindo. E eu vou estar usando aqui, né, na decoração da cozinha, tá bom? Então, em breve, vocês vão ver também no vídeo aí de faxina, limpeza aqui na cozinha, tá? Continuando a loja de R$2,00, eu comprei essa garrafa, tá? De água. Olha só, ela abre aqui. É bem simples, né? Mas eu tava precisando. Aí comprei uma e foi R$2,00. Aliás, comprei também esse kit aqui com três vasinhos, olha. Deixa eu abrir aqui. Olha só, com três vasinhos. Por R$2,00, tá? Olha só que gracinha. E esses vasinhos, né, gente? Eu vou colocar cá. Olha, que lindo, gente. Bem pequenininho, né? Olha a gracinha. Tá? Aí comprei três. Comprei também essa... Gente, eu acho que é descanso de panela, né? Mas é bem pequenininho, tá? Olha aí, ó. É bem pequenininho. E eu vou estar usando na pia, meninas. Como... Sabe aqueles tapetinhos que colocam na pia, né? No ralo? Então, eu vou estar usando lá pra decoração, tá? Quando a gente lava a pia, seca, deixa ela toda sequinha, bonitinha. Aí vem e coloca, tá bom? Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só. E é de silicone, tá? Olha que lindo. Olha aí, gente. Bem fofinho, né? Com as rosinhas. E eu vou estar colocando na pia. Adorei, tá? Achei bem lindo, viu, gente? Olha. Continuando, né? Na loja de dois reais. Tá aqui. Olha só. Gente, eu comprei... Esses copos aqui. Olha só. Olha. Tá? É vidro. Comprei um. Pera aí que tá bem embaladinho. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Comprei cinco copos. Bem lindo e bem pesado, viu, meninas? Olha só. E é de vidro, tá? Bem lindo, né? Olha. Eu comprei cinco e foi dois reais cada um, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês um super achadinho. Que eu já tinha... Fazia bastante tempo que eu tava querendo, procurando aqui na minha cidade e não tinha achado, tá? Eu até tentei comprar pela internet, só que ficava muito caro, tá bom? Então, né? Descartei logo. Porque não compensava, tá, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu entrei na loja pra procurar outra coisa. Gente, quando eu olhei e vi, eu... É meu. Peguei logo, né, meninas? Gente, olha que coisa mais linda e fofa, gente. Vou abrir. Olha. Gente, eu era doida com essas galochinhas. Aí tinha todas as cores. E vermelha só tinha uma. Então, meninas, eu dei só, né? Olha aqui. Olha que coisa mais linda. E eu vou estar colocando minhas espátulas, né? Olha só. Que coisa mais linda. E ela é de... Ai, gente, eu não sei o que é isso. Gesso, não. Ai, gente, eu não sei o que é esse material, tá? Olha só. Mas não é plástico, não, tá? Olha aí. Muito linda. Que coisa mais fofa, meninas. Aí, depois, né, gente? Mais na frente, se eu voltar lá, Eu vou comprar outra, tá bom? Que eu quero uma rosinha também. Porque eu quero uma vermelha. Agora eu comprei a vermelha, né? E eu quero comprar uma rosa, tá? Olha só. Bem linda, né? Amei. Tinha outra lojinha. Eu comprei esse arquinho aqui, olha só. Ele é rosinha bebê, tá? Bem lindo, né? Vocês viram que eu... Vocês viram que eu mudei o visual, né? Que eu cortei o cabelo. Bem curtinho. E eu comprei esse arquinho aqui, meninas, Pra tá usando, gente. Que eu achei ele muito fofo. E olha só. Tá? Olha como que ficou. Ficou bem lindo, né? Olha que fofura. Gente, adorei. Olha. Bom, meninas. E vou terminar o vídeo aqui, né? Com o meu arquinho, tá? Então, meninas. Agora eu vou mostrar a vocês Uma compra que eu fiz, tá? Eu já tinha feito o pedido E até falei nos vídeos aí anterior Que eu tinha comprado tapete E os tapetes não chegavam Não chegavam Até que, enfim, chegou, tá? E eu vou mostrar a vocês, tá bom? Eu já tenho um tapete aqui Vermelho, né? Um grande que eu uso aqui na sala Mas aí eu comprei o outro, tá? Vou pegar aqui Olha só. Eu comprei outro vermelho Bom, gente. Eu tenho o grande E agora eu comprei um pequeno, tá bom? E olha só. Ele é bem peludo, olha. Olha. Bem peludo. E vou mostrar pra vocês Ele é... Olha só. Ele é médio, tá, gente? Um tamanho médio. Vou levantar aqui Pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Ele é médio. Então é isso. Olha, gente. Bem lindo, né? Eu adorei, tá? E comprei também um marrom, tá bom? Só que o marrom é grande, tá? E todos são pra mim usar na sala, tá? O vermelho talvez eu possa usar no quarto, um dia, né? Na sala, não sei. Porque tem dois vermelhos. E... Vou mostrar pra vocês aqui o marrom, tá? O marrom é grande mesmo. Olha só. Olha. Bem lindo, né, gente? Então, esse é enorme. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Olha, gente. É bem grandão. Olha. Bem grande, né? Olha só. E bem lindo, né? E bem peludo. Olha. Bom, essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa aí o joinha. Se inscreva aqui no canal. Compartilha com os amigos, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Me segue também lá no Instagram, que é SorayaCosta3, tá? Muito, muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.